Com a difusão da necessidade de se criar acesso para portadores de deficiência, nossa cidade começa a se adaptar para proporcionar acessibilidade. Mas como toda adaptação, ainda há falhas. E para que estas sejam corrigidas, há a fiscalização. Bom, agora a gente vai fazer a BRITS nos locais para ver a acessibilidade dos guichês. Nas rodoviárias, nas casas lotéricas, nos cinemas, enfim. Sim, porque até essa lei do deputado Bernardo Rossi, a gente vai estar fazendo essa vistoria, essa BRITS em conjunto, que é a lei dele, que faz com que todos esses lugares, eles tenham que ter os guichês adaptados. Porque o cadeirante chega, como que ele faz? Eu quero uma passagem de ônibus, como que ele faz se o guichê é alto? Então, tem que ter uma altura dentro do parâmetro que é exigido, tem que ter isso, já é lei. Então, a gente quer fazer essa BRITS para poder ver se está sendo cumprido no município de Petrópolis. O acesso adaptado deve estar presente em todos os setores. E, aos poucos, o portador de deficiência vai ganhando o espaço que é seu por direito. Um projeto que já está tramitando na Assembleia, que é principalmente em cidades que tem, como Petrópolis, muitas escadas. Você imagina um cadeirante que mora no topo de uma escada, a dificuldade que ele tem para ir para a rua. Então, é que o Estado pague o aluguel social dessa pessoa, para essa pessoa morar mais próxima da rua. Isso tudo faz parte da acessibilidade. Quando um portador de deficiência tem autonomia para a realização das tarefas do cotidiano, sua autoestima aumenta. E essa pessoa se torna motivada e produtiva. Há, ainda, outras formas de garantir acesso. Nas coisas mais simples, onde diferentes tipos de deficiência esbarram em dificuldades, é possível garantir instrumentos que possibilitam autonomia nas tarefas. A gente não pode esquecer da acessibilidade também é tudo. A gente fala só em rampa, mas a acessibilidade não é só a mobilidade. Então, a gente tem que falar, já foi aprovada uma lei minha, das contas de luz em braile para os deficientes visuais, que é muito importante. Então, a gente tem que estar pensando muito mais. Por exemplo, uma lei minha também, que eu alterei uma lei para poder... O deficiente, todo ano, ele tinha, para ter a carteirinha da CP Trans, ele tinha que, para tirar o laudo, levar um laudo dele, que ele tinha que marcar no médico, que já é difícil do SUS, para dizer, por exemplo, que ele tem uma deficiência irreversível. Então, agora já é lei, não precisa mais deficiências irreversíveis apresentar laudo. Então, a gente tem que estar fazendo acessibilidade em relação a tudo. Enquanto a sociedade vai se adaptando para atender de forma eficaz a todo tipo de pessoa, o Poder Legislativo vai fiscalizando essas adaptações. Então, eu e a vereadora Gilda Beatriz estamos unidos para não só fazermos as leis, mas para que essas leis sejam cumpridas. Então, nós iremos fazer o cumpra-se, que é ir em uma rodoviária e ver se realmente tem o guichê adaptado para a pessoa com deficiência. Que é ir em uma farmácia e ver se realmente tem lá o remédio em braile para o deficiente visual. E exigir que essas leis já existentes, aprovadas e sancionadas, que não só elas estejam no papel, mas que elas também estejam vigorando no dia a dia para a pessoa com deficiência ter a sua autonomia, a sua independência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.